Nunca tinha feito isso antes, nem em Nova York, nem em Londres, nem em Monte Carlo. Então se é pra minha foto aparecer nos jornais, que seja pelo maior roubo da história. Por favor, vá até a recepção no primeiro andar pra solicitar a entrega. Muito obrigada, senhor. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. O senhor Yu Watan é um dos quatro heróis cardinais. Alguém que defende o nosso mundo das ondas de catástrofes. Nesse mundo, existem os bons e existem os maus. E eu não vou, de jeito algum, me submeter a isso. Você sabe que você tem um grande jogo hoje à noite. Eu quero entender o que o Dan e os outros veem em você que faz com que a sua traição seja digna de perdão. Então faça com que eu acredite! Eu sou muito forte. Eu sou muito mais forte do que todos vocês pensam. Mas o garoto pequeno do manto de capuz nos disse que vai. Ele disse que você é corajoso e que vai nos ajudar. Mas se você não vai, então todos nós seremos mandados para as estrelas pelo exército do rei supremo. Pera, o que eu tô fazendo? Eu não sou mais. Essa pessoa não existe mais. Agora eu sou outra, totalmente diferente. Não tô nem um pouco afim de ouvir os seus sermões de vida, lições de moral. Eu não tenho um pingo de vontade. Junte-se a mim e vai se dar bem. Se você fizer isso, vou cuidar pra que suba bastante na classe B. Tempestade do Inferno! A crueldade desse golpe destrói o oponente num instante. Fala a boca! Você não me conhece! Não sabe nada de mim!